Atenção a todos os grupos, aconteceu uma fatalidade incrível, o evento aqui do ferrete, o esfurão, o caldeirão de feijoada acabou de virar, muito triste, muito triste, uma fatalidade, o fogo tem uma fatalidade, o caldeirão amassado, virou muito quente, uma fatalidade gente, uma fatalidade, não acontece, isso é de quem está na estrada, isso é de quem está na estrada, beleza, estamos aqui, infelizmente não vai ter feijoada, cada um que vai para o bar, almoçar, foi triste, fui!